Música Os professores da rede estadual terão mais uma oportunidade de capacitação. A UFPB, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado e a Associação de Educação Financeira do Brasil, a AEF, vai promover o curso de especialização em educação financeira. A gente precisa construir uma nação financeiramente educada. Como a gente já tem um eixo econômico muito bem desenvolvido no país, o eixo sudeste, quando a gente traz o investimento não só de dinheiro, mas de tempo, de conhecimento, todos os professores da Universidade Federal aptos a se envolver com esse projeto, é um jeito da gente acabar com a desigualdade de oportunidade. É um jeito da gente ensinar nossas crianças desde pequenas a tomar decisão em relação ao consumo de modo consciente. O curso vai possibilitar formação continuada, unindo o ensino básico e a Universidade. Vai ser um curso na modalidade de distância, a expectativa da gente gerar 50 vagas nessa primeira turma, e a gente com isso espera atingir pelo menos 50 escolas que vão ser exatamente atendidas com relação ao curso de especialização dos professores da rede. A UFPB é a primeira instituição do Nordeste a promover um curso de especialização em educação financeira. O decreto que instituiu as estratégias nacionais de educação financeira, o decreto 7397, é de 2010, ou seja, há 10 anos que isso já vem acontecendo, e agora, aqui, pela primeira vez na Universidade, nós somos, de fato, pioneiros e protagonistas. Trazer este projeto para a Paraíba muito me honra. Eu espero que a Paraíba se torne a referência aqui no Nordeste com o programa de educação, de formação de professores em educação financeira, para que a gente cada vez mais diminua esse fosso muito grande, não só econômico, mas, sobretudo, de acesso a oportunidades. Transcrição e Legendas Pedro R.